Chega mais, chega mais, chega mais Essa música é uma carta aberta pra minha ex Essa história aconteceu comigo e cê sabe muito bem o que eu tô falando Tem dia que cê sente que é melhor nem sair de casa Mas eu fui, eu sou bom, e foi assim ó Foi a primeira vez que eu te cumprimentei Com um beijo no rosto E apertei a mão do cara do seu lado Querendo apertar o pescoço Desse jeito Sentei de frente pros dois pra incomodar mesmo Mantive a cabeça erguida o tempo inteiro E aconteceu desse jeito Um dedo se levanta Pede a conta Confere a comanda Pague e se manda Deixa a garrafa cheia Tira gosto na mesa Deu pra sentir a raiva Do arrastar das cadeiras Eu posso ter chorado depois Mas pra todo esse bar Eu ganhei dos dois Sempre de frente pros dois Pra incomodar mesmo Mantive a cabeça erguida o tempo inteiro E aconteceu desse jeito Um dedo se levanta Pede a conta Confere a comanda Pague e se manda Deixa a garrafa cheia Tira gosto na mesa Deu pra sentir a raiva Um dedo se levanta Pede a conta Confere a comanda Confere a comanda Pague e se manda Deixa a garrafa cheia Tira gosto na mesa Deu pra sentir a raiva Do arrastar das cadeiras Eu posso ter chorado depois Mas pra todo esse bar Eu ganhei dos dois Eu posso ter chorado depois Mas pra todo esse bar Eu ganhei dos dois Eu posso ter chorado depois Eu posso ter chorado depois